Ô Anderson, você acha que eu devo esperar a chegada do Redmi Note 8 aqui no Brasil? Ou eu devo comprar logo o Redmi Note 7? E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal, meu smartphone. Como vocês viram no início do vídeo, tem muita gente que estava me fazendo essa pergunta. Se compensa esperar o Redmi Note 8 ou se compra logo o Redmi Note 7? Primeiro, pessoal, antes de mais nada, porque o Redmi Note 8 acaba de ser lançado juntamente com o Redmi Note 8 Pro. A gente não sabe exatamente ainda qual das duas versões terá um lançamento global. Provavelmente a versão tradicional, a não Pro. E a versão Pro talvez seja comercializada apenas na China por causa do seu alto custo. Porque leva um processador um pouco mais aprimorado. Enfim, então, para vocês que estão se fazendo essa pergunta, se deve esperar a chegada do Redmi Note 8 ou se pode comprar logo o Redmi Note 7, vocês têm que se fazer duas perguntas. Primeiro, o que você tem que ver é até quanto você pode gastar. Ah, eu só posso gastar até R$1.100,00. Mas disso eu não posso gastar. Por quê? Se você levar isso em consideração, saiba que o Redmi Note 8 não vai chegar aqui no Brasil por menos de R$1.300,00. Pelo menos não nos dois primeiros meses que ele começar a ser vendido aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, ele vai chegar por cerca de R$1.300,00, R$1.400,00. Dependendo da loja. Porque tem algumas lojas que oferecem seis meses de garantia, um ano de garantia. Então, ela não vai poder vender pelo mesmo preço das lojas que dão apenas três meses de garantia e não tem nenhum compromisso com o comprador. Segundo, que o Redmi Note 8 não muda muito em comparação com o Redmi Note 7. De forma geral, não muda muito. Porque você também tem que ver se você vai precisar de tantos recursos que estão vindo no Redmi Note 8. Por exemplo, quatro câmeras. Para que você vai querer quatro câmeras? Então, você tem que ver toda essa questão aí. Se compensa você esperar e pagar mais ou comprar um aparelho que realmente vai te atender e você vai pagar bem menos. Agora, falando um pouco sobre o Redmi Note 8, as novidades. Porque o aparelho acabou de ser lançado, como eu falei no início do vídeo. O Redmi Note 8 na versão tradicional e o Redmi Note 8 Pro. Muitos vão se perguntar qual a principal diferença entre um e outro. Vocês podem perceber que a principal diferença do Redmi Note 8 Pro para a versão tradicional está basicamente no design, especialmente na parte traseira. Enquanto o Redmi Note 8 Pro tem um módulo de câmera centralizado ali no meiozinho do smartphone, a versão tradicional tem um módulo de câmera posicionado no lado esquerdo superior do smartphone. O segundo ponto que diferencia a versão Pro da versão tradicional é o processador. Enquanto a versão tradicional vem com o processador Snapdragon 665, que é exatamente o mesmo processador que vem no Mi A3, no Xiaomi Mi A3, a versão Pro, que não deve vir aqui para o Brasil, não deve receber uma versão global para vender mundialmente, ele vem com o processador MediaTek. Só que não é um processador MediaTek qualquer. É um processador voltado para smartphones gamers. Ou seja, ele tende a rodar qualquer tipo de jogo em qualquer nível de gráfico. Embora ele tenha sido comparado a processadores da Qualcomm da série 700. Além disso, saiba que processadores da MediaTek não é referência para smartphones. Todo mundo que realmente pesquisa sobre tecnologias não gosta de smartphones com processador MediaTek. Porque ele tem algumas limitações, tem novas APIs. Por exemplo, para funcionar o Google Camera ou para funcionar o Gcam, ele tem uma certa limitação, assim como processadores da Samsung, que é o Exynos, assim como processadores também da Huawei, que é o Kirin. Então, geralmente a galera preza por smartphones que venham com processador da Qualcomm, da linha Snapdragon, porque aí facilita mais para os desenvolvedores, meio que dá suporte a determinados aplicativos. Especialmente o Gcam, o Google Camera, que, mano, faz milagres. E a galera hoje que quer comprar um smartphone, não quer deixar de utilizar esse aplicativo. O terceiro ponto que diferencia a versão Pro da versão tradicional está na bateria. Enquanto a versão Pro vem com a bateria com capacidade de 4.500 mAh, a Xiaomi está mantendo a capacidade de 4.000 mAh para a versão tradicional. É o mesmo que você encontra também no Redmi Note 7. A única grande diferença agora é que a Xiaomi vai colocar na caixa do produto o adaptador de carga rápida de 18 watts. Porque hoje o Redmi Note 7, por exemplo, ele vem com o adaptador de carga de apenas 10 watts e não recarrega seu smartphone rapidamente. E 4.000 mAh precisa, né? É essencial que tenha um adaptador com carga rápida, porque senão demora muito de completar a carga do seu smartphone. Inclusive o meu Moto G7 Plus aqui, ele tem apenas 3.000 mAh e vem com um carregador de 27 watts e carrega super rápido. Mas ainda assim eu não acho tão rápido assim para completar a carga. Imagina uma bateria de 4.000 mAh que vem com um adaptador inferior a isso. Então é meio complicado. Bom, agora vamos falar de alguns pontos, né? Das mudanças do Redmi Note 7 para o Redmi Note 8. As mudanças especialmente estão relacionadas ao armazenamento e a quantidade de memória RAM. Quando antes no Redmi Note 7 a gente só tinha versões com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, agora temos também versões com 6 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento ou 128 GB de armazenamento com 6 GB de memória RAM. Antes você não tinha essa opção de 6 GB de memória RAM. Outra grande mudança está nos sensores de câmera. Quando no Redmi Note 7 e no Redmi Note 7 Pro tinha apenas 2 sensores de câmera, ou seja, uma configuração dupla de câmera, inclusive você só pode utilizar apenas um sensor individualmente, porque o segundo sensor serve apenas para tirar fotos no modo retrato, hoje você tem 4 sensores. Mas desses 4 você só vai poder utilizar 3, porque o primeiro sensor é o de 48 MP, um sensor da Samsung, enquanto que a versão Pro recebe um sensor de 64 MP, também da Samsung. Aí o segundo sensor da câmera é igualzinho para os dois smartphones. Uma lente grande e angular para você tirar fotos com um ângulo aberto, bem bacana daquele jeito para você tirar fotos do horizonte, sei lá, de lugares abertos. E o terceiro sensor, que também é o mesmo para os dois smartphones, é um sensor macro para você capturar fotos bem de próximo de alguns objetos, sabe? Para você tirar fotos de plantas e de flores bem de pertinho, e ficar aquela coisa bem focada ali e o fundo totalmente desfocado, essa lente macro é especialmente para isso. Aí o 4 sensor é uma lente telephoto que só serve para ajudar as capturas no modo retrato, você não consegue utilizar ela individualmente. E são basicamente essas informações a respeito do Redmi Note 8, pessoal. Se vocês querem esperar, espere. Se vocês não querem, adianta o lado, compra logo o Redmi Note 7. E saiba que o Redmi Note 7, mesmo se você comprar agora, é um aparelho muito fácil de você vender, de você passar para qualquer outra pessoa. É um aparelho muito simples de vender e vende muito rápido. Então você pode ir muito bem, se não quiser esperar muito, né? Compra logo o Redmi Note 7, depois passa, né? E compra, junta o dinheiro e compra o Redmi Note 8. Mas saiba que o Redmi Note 8 não deve vir por menos de R$ 1.300, por causa das novas funcionalidades, mais câmeras. Então a Xiaomi colocou mais coisas, então ela vai cobrar a mais por isso. Saiba disso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.